Olá pessoal, meu nome é Neas Dias e hoje eu vou estar ensinando como colocar ícones na sua barra de tarefas. Para quem não sabe, barra de tarefas é essa faixa escura que fica aqui na parte inferior da sua área de trabalho e ícones são essas figuras de programa. Aqui eu tenho os e-mails, a Internet Explorer, o Explorador de Arquivos, o Google Chrome, a Windows Store, Bloco de Notas e muito mais. Hoje eu vou estar ensinando como colocá-los na sua barra de tarefas. Pessoal, vocês percebem, quando eu subo o ponteiro do mouse, a minha barra fica oculta? Quando eu volto a passar, ela aparece? Se vocês querem aprender como bloquear ou como ocultar a sua barra de tarefas na sua área de trabalho, eu tenho um vídeo meu aí no YouTube, onde eu explico como fazer. Hoje, porém, eu vou ensinar como colocar o zíper. Vamos lá? Pessoal, lembrando que vocês podem colocar tanto jogos quanto algum programa que vocês queiram. Qualquer programa, né? Basta vocês quiserem, quererem. Pessoal, o menu iniciar é essa bandeirinha aqui, que fica na parte inferior, no canto esquerdo, né? Da sua barra de tarefas. E para abrir o menu iniciar, basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Ou você pode utilizar a sua tecla Windows, que fica aí no seu teclado. Essa tecla do seu teclado aí, que tem a bandeirinha. Se você clicar nela, você vai abrir o menu iniciar. Vamos lá? Aberto o menu iniciar. Se você clicar em todos os aplicativos, você vai abrir todos os aplicativos que você tem no seu computador. Todos os programas. Perfeito? Mas, acho que a gente não vai precisar abrir todos os aplicativos, não. Porque aqui eu já encontro alguns programas que eu quero colocar na minha barra de tarefas. Colocar, deixa eu ver. Colocar o mapa. É, porque de vez em quando eu olho algumas cidades e tal. Vamos colocar o mapa. Para facilitar, né? Quando eu for abrir os mapas. Então, pessoal. Basta você passar o ponteiro do mouse, né? Sobre o programa, que é o programa que você quiser. Você para a seta do mouse sobre o programa. Não precisa ser exatamente o mesmo programa. Pode ser. Né? Onde que essa luzinha estiver acesa, faz parte do programa. Mas vamos deixar aqui. Aí você posicionou o ponteiro do mouse sobre o programa. Você dá um clique com o botão direito do mouse sobre o programa. Vai abrir uma nova janela para nos dirigir na configuração. Vamos aguardar um instantinho. É muito rápido. Está atrasando um pouquinho por causa do programa que eu estou fazendo o tutorial. Mas é muito rápido em geral. Aqui abriu a nova janela. Pessoal, aqui, ó. Temos algumas coisas escritas. Fique sair na tela inicial. Se você clicar aqui com o botão esquerdo do mouse. Você vai trazer o programa aqui para o seu menu iniciar. E o que nós queremos é colocar na nossa barra de tarefas. Então, descer na opção mais. Você vem aqui na frente. Desce vez invertido aqui. E é o que nós procuramos é fixar na barra de tarefas. Então, pessoal, achando o que nós queremos, basta dar um clique agora com o botão esquerdo do mouse e o nosso programa já vai para a nossa barra de tarefas. Vamos clicar? Clicamos. Vamos ver? E o programa já está aqui na nossa barra de tarefas. É algo muito simples e fácil de fazer. Você pode estar fazendo isso aqui com qualquer programa que você queira. Ah, também uma outra opção. De repente, ela ficou aqui no final da barra e você quer colocar ele mais por aqui assim. Vamos supor. Muda ele de lugar. É muito simples. Basta você posicionar o ponteiro do mouse sobre o programa. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Então, você arrasta ele para onde você quer. Perfeito? Aí você achou o lugar que você quer. Se não, pode deixar ele no mesmo lugar. Vamos deixá-lo aqui. Deixamos aqui o nosso programa. Já está na nossa área, na nossa barra de tarefas. Pessoal, eu ensinei como colocar os programas na barra de tarefas. E para desinstalá-lo da nossa barra de tarefas é muito simples. Basta você posicionar o ponteiro do mouse sobre o programa e dar um clique. Com o botão direito do mouse, vai abrir essa nova opção. Opa! Posiciona o ponteiro do mouse sobre o programa. Aperta o botão direito do mouse. Abre essa nova janela. Você vem aqui, ó. Desfixar da barra de tarefas. Então, você clica. E o programa já saiu da nossa barra de tarefas. Pessoal, é algo muito simples e fácil de fazer. Vai fazendo aí no seu computador para treinar. E você viu o quanto é fácil. Espero que todos tenham gostado. Vou procurar mais vídeo para fazer e mostrar para vocês. Curtem o nosso vídeo. Dê um joinha para nós aí. Não é precisando dessa força. E no mais, nós agradecemos pela atenção. Muito obrigado a todos. A todos, né? E até mais. Fiquem com Deus. Tchau.